Ele vai me matar, então. Um certo nenhum, velho. Mais um, mais um, mais um. Não, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Vou puxar ele, vou puxar ele. Coça, coça, ele coça. Matiu das costas? É o do meu dois. Agora está no meu dois. Não, está a risa não, está a risa não, está a risa não. Está no meu dois. Não, está a risa não. Caralho, muito bom. Vamos, caralho. Lady come. Lady come. Vou mandar ele, tá? Mano, tem um na direita aí, Zera. Doquei um clore. Na direita aqui. Doquei dois. Doquei dois. Doquei no bar, velho. Vai estar atrás da árvore, velho. Atrás da árvore. Atrás da árvore, atrás da árvore. Doquei em cima do bar também, está faltando um só. Estamos tomando de longe, vamos ganhar logo. Vocês viram ele? Está rastejando aqui fora. Agora é o minha kill. No. Vamo, caralho. No. Vamo, caralho. É muito. Graças a Deus. É no teu buraco. Olha o meu ping, está vendo? Na pedra, dois cara. Tem uma árvore da direita com as minhas Mas pelo menos costa ele Cuidado 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 O verde Onde vira ele Mano ele ta picando ainda E aí E aí E aí No muro aqui encostando meu Nossa puxa a casa aqui no dia na frente da casa na frente da casa Eu tô aqui na porta aí Não que ele não que ele relaxa E aí